Olá, aqui quem fala é Maria do Rosário, ministra no governo da presidenta Dilma. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma estão mudando o Brasil. Assim, estamos vencendo a miséria e promovendo a inclusão social, priorizando os direitos das crianças e adolescentes, das mulheres, das pessoas com deficiência e dos idosos. No dia 7 de outubro, você vai escolher o destino da sua cidade. Vote em quem tem o mesmo projeto de Lula e Dilma. Em Duque de Caxias, vote Alexandre Cardoso. Vote 40.